Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Mara. Já peço pra você se inscrever, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, tudo bem? Hoje eu venho trazer um vídeo super legal pra vocês, mostrando uma área aqui do nosso bosque, que foi desenvolvida para a área pet, que são para os nossos bichinhos. Então eu venho mostrar para vocês o ambiente, o lugarzinho aqui onde eles ficam, que realmente é uma área muito legal que foi construída pensando no bem-estar dos nossos bichinhos. Então também deixo como dica pra você fazer esse projeto, quem sabe no seu condomínio, porque a gente sabe, né gente? Os bichinhos ficam dentro do apartamento, muito tempo trancado, e eles sentem-se em falta de ter esse ambiente externo, essa área onde eles podem ficar soltos, contato com a natureza, então eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa dica, né? E vão curtir aí esse vídeo que eu fiz com tanto carinho para vocês, tá bom? Sem enrolação, bora lá comigo no vídeo. Olha pessoal, aqui então é o bosque, tá? Do nosso condomínio. E aqui está o nosso espaço, né? para o nosso pet. E é bem legal aqui, ó, é bem grandão, com bastante árvore. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Estou passando aqui com a Kira, ó. Então gente, nesse ambiente aqui fechado, tá? Onde é esse espaço pet, aí sim o nosso animalzinho pode ficar solto, tá? Nas demais aqui áreas, não pode, tá? Não pode ficar solto, não. Então se for vir passear com o cachorro, né? Com o seu pet aí, aí tem que ser com coleira. E na área aqui pet, você pode soltar, né? E ficar sentado aqui nesse banco, tranquilo, enquanto o seu cachorro aí faz as necessidades, brinca, tá? Nessa área que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Abrir aqui para vocês. Vem Kira. Opa. Aí nesse espaço aqui, eu vou tirar a coleira da Kira. Kira. Pronto, soltei ela. Então pessoal, aqui é que choveu, tá? Mas aqui normalmente, ó, é o nichinho, onde fica as sacolinhas, né? Com os cocôzinhos deles. E aqui, ó, o pessoal, arrecada, tá? É tampinha de garrafa. Aí a gente vem aqui, coloca aqui dentro, né? Descarta neste lugar. E aqui, pessoal, se vocês verem, ó, é muito legal. O antigo síndico, né? Ele trabalhava muito bem, assim como hoje a síndica também trabalha. E aí fez esse espaço aqui, ó, pet, muito legal também. Esse aqui é de madeira, ó. Essa parte aqui é madeira. Aí esse aqui parece um túnel, ó. O cachorro pode brincar aqui. Olha que legal, gente. Muito legal. Não sei quanto que é essa área aqui, né? O total da área, não sei informar para vocês. Mas é bem grandona, assim, ó. O cachorro fica à vontade para passear. Aí aqui, gente, eu acho muito legal. É que como choveu, ó, como eu falei para vocês, choveu bastante. Tá vendo? Eu vou até descartar essa água aqui. Para não juntar bicho, né? Ó. Aí o pessoal vem e troca. Mas normalmente fica com água limpa, tá? Esse bebedouro aqui, ó. E os cachorros podem vir e tomar água aqui. Só ração que não tem, mas água tem. Tá vendo? É que choveu bastante, mas normalmente fica limpa. Ó. Tá vendo? Aí o cachorro vem e passeia, fica aqui tranquilo. Você pode ficar sentado aqui nesse banco, ó. E desfrutando aqui dessa área. Tão gostosa, né, gente? É que hoje aqui, ó, tá um dia com bastante nuvem. Choveu ontem. Provavelmente é capaz de que chova hoje de novo. Mas eu achei legal compartilhar com vocês e até uma ideia aí para o condomínio de vocês, né? Que a gente sabe que é legal ter um espaço reservado para o nosso pet, né? Fica trancado dentro de apartamento. É muito triste, né? E quando a gente tem essa atenção aqui para os nossos pets, fica muito legal compartilhar, né? O lugar para eles descansarem, ó. Colocar as patinhas aqui na areia. Né? Muito legal. E esse é o espaço, gente. Realmente aqui só compartilhar com vocês aí essa ideia. Quem sabe vocês não conseguem desenvolver também, né, esse projeto aí no condomínio de vocês. Né? Eu fico muito infeliz em poder compartilhar. Se você gostou, já deixa seu like aí nesse vídeo, tá bom? Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar, tá? Esse ambiente novo para vocês do nosso condomínio. E que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença aqui para os nossos animaizinhos, né? Que ficam muito tempo trancados em apartamento. E vai ter agora esse contato com a natureza maior. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.